Opa galera, aqui na Dupense, sejam bem-vindos a mais um milho de hoje, o Cliente da Survival! Gente, no episódio passado, eu enfim consegui não domesticar, porque eu ainda não domestiquei, mas essa gracinha que nasceu, enfim, e eu quero tentar domesticar, só sabe que precisa de salmão pra domesticá-los, olha aí ó. Ah, é atraído pro salmão. Bom galera, mas pra isso, bom, primeiro a gente vai ter que matar bastante pinguins por aí, pode ser que esse salmão aqui a gente consiga na sorte, eu quero que ele cresça, pequenininho, mas pra isso ele tem que comer, se alimentar pra crescer, ou eu quero ver se dá pra gente fazer isso, se dá pra gente dar leite pra ele, pra ele crescer. Há um tempo atrás era necessário isso, agora eu não sei, não tenho muita certeza. Opa, eu vou fazer o seguinte, não vou ficar usando estrelas. Ó, eu tô com um bichão ali galera, só pra testar, que eu tava testando no mapa, meu, do minicampo, e olha só, eu posso me transformar, peraí, apertei que eu tô errado, é o Z, apertei todos os botões menos o Z. Yeah! Agora eu consigo pular bem alto, eu sou tipo uma montaria. Nossa, fica meio travadão né, olha aí, será que eu tô com distância? Não, não tô não. Ui, tá travadão esse aqui hein, esse bichão dá umas travadas no jogo, fenomenal. Será que se eu cair no chão, eu mato os bichos? Não, ainda bem né, já pensou se matasse, seria terrível galera, não seria tão legal. Não, gostei disso aqui não, isso aqui faz o meu jogo travar muito. Bom, vamos usar o pergaminho, voltando pra casa, pelo menos pra gente economizar as experiências. Ah lá, bastante dos bichos nossos. Esses avestruzes ali, eles estão com nada, mas lembrando que a gente vai ter que fazer sela. E sela, a gente vai precisar de bastante couro, eu não sei se a gente vai ter bastante couro, e também das linhas. A gente tem um tanto de linha aqui, mas eu não sei se é o suficiente pra gente poder fazer. Ó, tem sete couros, vamos lá, fiz três. Se aparecer aqui, eu acho que são cinco ao total, não tenho certeza. Ah não, só de três. Precisa de madeira frutífera e algodão. Algodão, eu acho que eu deixei alguns pra cá. Não, a gente vai ter que coletar. E precisamos de madeira frutífera, que eu não tenho aqui, mas é fácil a gente ir ali, né? Bom galera, agora são 18 por aí, a gente pode dormir, né? Não quero ficar andando por aí de noite, que é meio ruim. Mas bora que bora, galera, fazer o nosso bichinho crescer. Primeiro que a gente precisa de leite. Leite a gente pode coletar, se não me engano, acho que é com esse daqui. E é lá na ovelha. A gente precisa de cana aqui. Uma cana já é o suficiente. Olha, a gente tem aqui esse seed de algodão, vou aproveitar e colocar aqui essas seeds. Pronto. Meus amiguinhos, lembra que tinha três? O outro, galera, desapareceu. Tanto é que a cama dele ficou sem nada. Tipo, desapareceu, não sei se foi bug, o que aconteceu que ele desapareceu. Olha, vocês estão trabalhando bastante, hein? Ó, tem mais aqui, beleza. Eu tava guardando ali, quando eu não precisava. Um, dois, eu posso pegar mais, só que eu não vou fazer isso por agora. Normalmente eu faço isso em off. Seria legal se eles pudessem quebrar tudo isso aqui e economizaria o meu tempo, galera. O legal é que esses bichos trabalhando, assim, os homens selvagens trabalhando pra mim, eu consigo coletar tanta coisa bacana aqui que vale muito a pena. Essas avestruz aí, doideira. Vocês me deram uma dica de colocar uma cachoeira aqui, depois eu faço. É bem fácil fazer. Bem tranquilo em fazer isso aí, pra ficar bonitinho. Bom, galera, eu vim pra cá que eu quero ver como é que tá o processo aqui. Se bem que eu não andei jogando. Olha, tem bastante couro aqui. Carne, tem muita coisa legal. Hum, vai morrer, vai morrer. Vai ficar comendo a comida dos outros. Esses bichos começam a aparecer e querer comer. Tem que colocar alguma coisa pra impedir que eles não comam. A comida dos nossos bichinhos, olha só. Opa, acabou de morrer uma aqui, hein? Uma galinha que cresceu. Tá sem sucesso, galera. Sucesso total. Aqui eu não sei. Aqui não tá acontecendo nada, não, hein? Esses bichinhos, será que eles comem do outro? Não sei. Olha lá, tá tendo love, love ali, mas aqui ele não tá comendo. É pra comer. É tipo pintinho, acho que dá pra ele comer. Bom, qualquer coisa a gente depois muda os esquemas. Vou matar esse boi aqui, galera, antes que eles comam mais a ração, é atraído e comer. Vamos às ovelhas, que eu sei que as ovelhas estão aqui. E eu preciso de madeira frutiva. Esse cara que tá trabalhando aqui, que tá destruindo as coisas, ele não tá fazendo nada. É um inútil. Sério, ele não tá trabalhando direito. Vamos ver se ele tá trabalhando direito. Cadê ele? Ele sempre fica assim. Ai, eu tô com fome, eu tô com fome. Eu tô lotada, né? Na real, tô super lotada, complica a minha vida. É melhor eu voltar. Eu vou voltar aqui e guardar todas as coisas, galera. Beleza, voltei aqui. Agora bora pegar o leitinho. É só a gente dar cana e pegar aqui, ó. Pronto, peguei três leites, galera. Três leites eu acho que é suficiente. A gente já tem o leite, o que mais que a gente precisava? Era da sela, né? Vamos fazer aqui, ó. Selinha, feita, bonitinha. Acabaram as madeiras, mas pelo menos a sela está aqui. Eu quero domesticar, galera, apenas um urso polar. Vocês vão ver que é bem bacana. Nossa, eu vou contornar aqui a casa. É bem bacana a gente andar com eles, gente. É muito massa. Bora, bora, bora. Que hoje é um momento muito bom. Bom, cheguei aqui, meus ursinhos. Poxa vida, prepara, salmão. Prepara. Primeiro a gente vai tentar crescer ele. Vamos ver se a gente consegue. Ó, dá certo, galera. Perfeito, gente. Muito bom. Agora... Uh, foi de primeira? Uai, peraí. Nossa. Calma lá. Isso aqui não domestica ele, não? Ele está recuperando HP e está querendo acasalar. Nossa, vai nascendo novos filhotes aí. Doideira. Bom, vamos achar aqui, então. Agora... Gente do céu, será que nasceu? Não. Será que ele já é meu? Não, não é meu também não. Tinha outra coisa que... Eu acho que é isso aí mesmo que a gente pode domesticar, tá? É com salmão. Tem o outro que é o presunto. Acho que é o presunto roxo, se não me engano. Ele era para acasalar. Há muito tempo atrás a gente fazia isso. Tinha duas coisas, né? Que era o acasalar e também o domesticar. Infelizmente, galera, eu vou ter que matar, tá? Tentou muito. Eu vou ter que matar vocês. Olha, tem outro urso ali. Se a gente quiser, a gente pode até domesticar aquele ali e levar para o outro lado. É, mas não. Acho melhor a gente tentar aquele que a gente já começou. Ou a gente tenta também. Não, 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 não. Vamos matar esses pinguins. Nossa, três? Três de novo? Oh, mas minha espada da sorte está muito boa. Três? Que coisa boa, galera. Que coisa boa. Desse jeito eu vou conseguir. Esse aqui foram dois salmões. Hum, delícia. Vamos lá. Vamos matar esse aqui também. Vem aqui, vem aqui. Oh, 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 oh. E um, dois, três e... Que isso? Esse aqui foi muito mais, galera. Esse aqui foram quatro. Eu acho que foram quatro. Pelo menos que eu vi ali. Qualquer coisa, vocês dão uma olhada ali no meu hotbar se realmente foram quatro. Eu estou com 22. Vamos ver esse aqui. Ah, só dois. Só dois. Bom, galera, eu acho que isso aqui é o suficiente. Não é possível, né? Não é possível. Vou tentar jogar também esse ovo lá. Quem sabe nasça mais um desses pinguins. Uou! Cheguei e... Galera, temos azar. Esse aqui é mais difícil do que galinha, tá? É bem mais difícil. Eu não lembro qual era. Então, a gente clica num. Não é esse. Clica no... Esse aqui. Uhul! Sucesso total, galera. Agora sim, coloquei. Se eu quiser, eu posso tirar. Ó, eu posso tirar à vontade. Se ela tira, tá vendo? Eu posso deixar aqui com ele ou não. Com isso, a gente pode sair. Eu acho que o domesticado não mata os pinguins. Só aqueles ali que mata, tá? Se a gente levar ali. Pinguins, eu quero que vocês cresçam. Será que dá pra gente dar... Não, a gente usou todo o leite, galera. É porque sim, esse aqui é mamífero, né? Então, a gente pode utilizar o leitinho pra ele. Pra ele crescer. Seria legal se a gente conseguisse andar por aí. Tipo... Ai, eu vou comer isso aqui. Pá! A gente bate não com a nossa mão, mas com ele mesmo. Ele é meio lentão, né? Mas é melhor do que alguns. Qual o benefício dele? Montaria pra gente andar por aí. Entre andar com ele e eu... Eu acho que vale a pena não andar com ele, tá? Lógico, os meus bichinhos são melhores. O bacana é que você... Sei lá, vamos lá, amiguinhas. Vamos brincar de corrida na neve. A gente pode fazer um corrida na neve aqui. Se tivesse mais gente comigo, eu poderia fazer uma pista de neve aqui pra gente se divertir com esses bichinhos fazendo corrida mesmo. Mas seria bem difícil, hein, minha pessoa? Vamos lá! Pode fazer alguns minigames, galera, de corrida de neve. A pessoa tem que montar em cima desses bichos e conseguir passar pros locais. Isso me lembra o primeiro minicampo que eu fiz. Bom, galera, então agora nós temos o urso polar. Que coisa linda! Agora temos um amiguinho aqui, nosso camarada. Isso aí vai ser bacana demais pra gente. Não que ele vá realmente reproduzir, porque ele não reproduz. Olha, já nasceu um filhotinho. Ah, o negócio aqui tá indo muito bem. Eita! Desse jeito eu vou começar a fazer um monte de exército de urso polar. Esse aqui pode até ficar aqui. Ele não vai morrer, não vai ter problema nenhum. Não vai acontecer nada com ele. E ele não vai comer nenhum desses bichinhos aqui, ó. Ele não é atraído, galera. Vamos testar? Ele não é atraído. Ele me obedece. Isso daí! Ele me obedece totalmente. Ele não vai ficar igual aqueles outros selvagens tentando pegar esse pobre coitado. E essa ovelha aí tá sendo atraída por aquela comida ali, viu? As ovelhas começam a vir aqui querendo comer. É. Bom, galera. Então esse episódio foi assim. A gente vai encerrar com chave de ouro. Com esse porra do sol maravilhoso. Que é o momento de você deixar aquele like se você não deu pra apoiar o canal, tá? Comenta aí mais dicas que eu posso estar fazendo aqui nessa série. Gente, dá uma conferida nos vídeos da parceira aí pra vocês. Um grande abraço e fui!